Veja também na próxima imagem, passageiros da agonia, bandidos assaltam as pessoas que estavam ali no ponto de ônibus. Veja ali, o cara de camisa branca abordou o cara que tá no canto do banco sentado, ele tá amado, é claro, e falando, ó, vai colocando tudo dentro da sacolinha aqui, parece que eu vi uma faca ali, se não me engano, na mão do assaltante de camiseta branca, de camisa branca. E a vítima, acuada, apavorada, sem saber o que fazer, tem que agir de qual forma? Dessa forma é mesmo, vai tirando tudo que tem no bolso e colocando dentro da sacolinha. O outro mala sem vergonha, de camisa listrada, que roubou o cara de camisa azul, o trabalhador de camisa azul, vai de encontro ao amigão dele, bandido, sem vergonha, faz a revista na vítima pra ver se o cara tá armado ou não. Ainda pra conferir ali no início, ó, o de camiseta listrada, falando, ó, me passa tudo que você tem, porque você é um vagabundo, você trabalhou o dia inteiro e tá sentado aqui no ponto de ônibus pra voltar pra sua casa, porque você é vagabundo. Ou o bandido não fala isso pra vítima? Falou vagabundo, sem vergonha, passa o dinheiro aqui pra mim. Imagine você, meu telespectador, assaltar gente que tá em ponto de ônibus. Assaltar quem tá em ponto de ônibus, voltando do trabalho, depois de ralar pra caramba, vivendo nessa dificuldade que vive a maioria do cidadão brasileiro, e de repente ser abordado por bandidos desocupados como esses dois. Mas se não me engano, o final da história é feliz.